Eu sou o Guilherme Ribeiro, tenho 20 anos e sou da costa da Capariga. Caracteriza o mar da costa como um mar perfeito para todo o tipo de surfista, eu acho. É um mar que dá para tudo e se vê-se cá, quando se vê pessoas de pranchas de espuma a surfar aqui na costa, como se consegue ver o Kikas a surfar aqui na costa. Por isso é um mar muito versátil, há dias que está mais mal, há dias que estão com ondas com mais força, há tubos na costa. A malta diz que não há tubos na costa, mas há tubos na costa. E é o que eu digo, é uma onda muito versátil, onde qualquer tipo de surfista se consegue a tocar bem. Representar a costa é quase como quando vou representar Portugal. Eu sinto que quando vou lá fora, pelo meu país, também vou pela costa. Representar a costa é levar todas as gerações nas costas e todas as memórias que eu tenho aqui. Música 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 Música